Deus vai ter uma intimidade contigo tão poderosa Que aonde você andar, entrar Deus vai entrar contigo Até no momento de lazer Ele aparece, Ele aparece Ele aparece, Ele aparece Santo Santo Deus poderoso É com você que Deus está falando Hoje, Deus que é algo de você Santo Deus poderoso Deus poderoso Mas por causa desse culto Dois tiros não entram no peito do Jonathan Meu anjo desceu primeiro Desceu primeiro Pela morte de Deus Abre a boca Em nome de Jesus E Deus está falando Hoje não foi o culto normal de quarta-feira Hoje foi uma confocação Para o trabalho Muitos são chamados Todos são descobrindo Eu chamei muitos hoje aqui Para escolher todos Aqueles que eu quero usar Vai sair daqui Sem a pílula A tua casa é de altar Tu ia chorar Porque ela ia ser levada Para o luto Dentro de uma enfermidade Que tenta se desenvolver Que tenta se desenvolver dentro dela E depois você ia entender Só que por causa dessa palavra Deus está dizendo para mim Eu te chamei para ser pastor Dá um abraço nele E passa o cajado Dá um abraço nele E passa o cajado Passa o cajado De autoridade para ele Porque ele vai assumir Mais asas do seu amor Tem gente que vem aqui nesse bairro Pela primeira vez Não sabe nem quando parou aqui Passa aqui para adorar Porque quem vem para adorar Não crerá suriapá Se caí não ficará gostado Porque o Senhor segura as mãos O fio que cairá sete vezes Mas de todas as vezes Eu colocarei de pé O fio que cairá sete vezes